Música Lider Nacional Kairala Sanan Guzmão celebra o Loro Massacre de Kutete Hamuto com a comunidade bairro Kutete, Pantemakassar, Oikusi Música Lider Nacional Kairala Sanan Guzmão, Hakat Babairu Kutete, Aldeia Mahata, Sukukosta, Pusto Administrativo Pantemakassar, Oikusi Celebrat Massacre Kutete, Nibai Loro Sanan Guzmão, Tinen Ruan Wusing Rolibah, Milisya Oso Dozo Angelino Keno, No Alariko Bana Kairala Sanan Guzmão, Hatten, Iana Saung, Laia Ida Mak-Eroi, Tamba Eroi Loloz Mak-Povo Simitão Sido Móra, Lucas, Pool batem Lukais Barajacassa quem flores�ro da K*** Simitão Sido Má Francisco Simitão Sido Má Su fungus Simitão Sido Má su um jogo Simitão Sido Má sujeif Simitão Sido Má Su Hizmão Simitão Sido Má sujeif e depois representante família saudoso Casimiro Keno agradece para a Líder Resistência e para a Líder Resistência não marca a presença e não mostra o Guzmão no dar líder nacional da ULUC-NB-Hakbesic-Ambassira MOLOC-Sanana família saudoso na comunidade de Sira que a Líder Resistência no Sunu Lilin e a Sadozinha Rate o Lug-Nanain é também são o seu padre paróquia Padre Carlos Dedeus Há foi que a comunidade de Sira da URHA MUTU Jimmy Fernandes Juviel da Costa ZMN MOLOC-Sanana Que tal? O like? O que você gostou do vídeo? O comentário? Se você já critica a sua sugestão grumada Subscreva-se no botão de notificação até o nome da beleza com informação com o seame MOLOC-Sanana MOLOC-Sanana